Comissão Organizadora Tassa Xanana Cup realiza encontro técnico ICUS com o Clube Sira, MOLOG, abertura, competição e fim de semana. Timor-Leste se comemora o Loro Consulta Popular 30 de Agosto com a Dala do Anulurecentolo e a Tinane. Relacionado com o Loro Histórico Refere, Comissão Organizadora Tassa Xanana se organiza jogo futsal comunitário com o Feto Nomane. Tassa Xanana Cup realiza encontro técnico ICUS com o Clube Sira onde discute com o regulamento no formato jogo. Comissão Organizadora Técnico ICUS com o Clube Sira, MOLOG, abertura, com o Clube Sira, MOLOG, abertura, MOLOG, abertura, MOLOG, abertura, MOLOG. Duração da actividade, Rússia, MOLOG, abertura, MOLOG, abertura, MOLOG, abertura, MOLOG. MOLOG, abertura, MOLOG, abertura, MOLOG. MOLOG, abertura, MOLOG. MOLOG, abertura, MOLOG, abertura, MOLOG. MOLOG, abertura, MOLOG. MOLOG. .